Abertura O sertanejo universitário é um sucesso e conquistou o seu espaço no território nacional? Ninguém pode negar, mas com tudo isso surgiram várias bandas, várias duplas. Hugo Pena e Gabriel, sem dúvida nenhuma, é um dos nomes mais conhecidos e respeitados na música nacional. Olá meninos, eu queria saber logo de cara do comecinho, como que foi? Bom, o começo, veio o comecinho lá de criança, você quer saber? Criança. Bom, comecei pegando instrumentos, ganhei um violão, depois pegava instrumentos dos vizinhos, aprendia nas revistinhas, aquelas de música para aprender a tocar e tal. Então, começou assim, acho que tinha uns 6 ou 7 anos. Ah, eu também, não foi diferente, né? Minha família, toda a família do meu pai, são todos músicos, então, acho que não tinha como fugir, né? E diferente das outras bandas duplas sertanejas, vocês não são irmãos, não são primos, eu queria saber como vocês se conheceram. Bom, nós nos conhecemos na cidade de Maringá, há quase 6 anos atrás. Eu tocava numa casa noturna, tocava toda quinta-feira, tive um problema nas cordas vocais, não pude me apresentar por duas semanas. E o proprietário da casa conhecia o Gabriel, que tocava também na noite, em bares, lá em Maringá. E o Gabriel foi para me substituir. E aí, quando melhorei, propus para ele para a gente montar a dupla e ele topou, e graças a Deus. É um irmão, assim, né, que Deus colocou no meu caminho. E a música de vocês foi tema da atriz Cláudio Hanna na novela favorita. Eu queria saber como vocês receberam a notícia aqui. Nossa, então, até então a gente não sabia se a música, né? Ia tocar ou não, os diretores escolheram, né? A música foi para lá, foi para a novela e eles escolheram a música. Foi muito bom, né? Quando a gente soube, a gente não sabia se ia tocar direto, né? Então, desde a primeira vez que a gente tocou, foi um sucesso. Desde lá, então, muita coisa mudou. A gente fica muito grato, né? A novela favorita, que tem então. Hoje o Pedro Gabriel é conhecido no Brasil inteiro pela música Mala Pronta. Então, a gente fica muito feliz, grato por isso. E o que mudou depois da novela? Bom, a gente viu um trabalho independente muito bacana, né? Nós já tínhamos um respeito, uma projeção muito legal no sul do país. Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso. Mas, de uma forma geral, assim, ainda não tínhamos, né? Para todo o Brasil, ao mesmo tempo, não tínhamos uma projeção. E isso aconteceu, né? Depois da novela. É marcante e expressiva a quantidade de pessoas que ficaram sabendo a nossa trajetória, do nosso trabalho, que conhecem o nosso trabalho. Então, acho que é isso que marcou. A quantidade de pessoas que ficaram sabendo de Hugo Pena e Gabriel. Então, eu vou pedir um pedacinho, uma palinha da música Mala Pronta. Pode ser? Vamos lá. Deixa a mala pronta Arruma sua roupa Pode ir embora que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão porque é que eu vou chorar Deixa a mala pronta E as mãozinhas assim pra ficar bonita Eu tô falando sério Eu tô vendo que eu vou chorar Aqui meu Deus